Ela é um patrimônio nosso, sempre que precisamos ali, ela está Nossa catedral, linda, imponente, agora mais que nunca precisa da gente Gerações passadas a ergueram, agora é nossa vez, vamos fazer nossa parte Catedral Santo Antônio, restaurar é preciso e ela conta contigo Catedral Santo Antônio, vamos unir nossas forças, para te deixar ainda mais forte Com muita alegria nós estamos aqui na comunidade São Francisco do Pardo Nesta quarta noite da nossa visita, de agradecimento às comunidades Que estão ajudando na restauração de nossa igreja catedral Estamos felizes por estar aqui, e muito Era para ter iniciado este roteiro e já estava tudo programado para o mês de março e abril deste ano Mas como vocês sabem que eu tive um problema de saúde E daí a gente desmarcou, porque como era a preparação para a Páscoa Era um padre a menos que estava na paróquia E aí a gente protelou e marcamos para este período que eu ainda tenho Antes de, se há necessidade de fazer uma cirurgia que vai ser no mês de agosto Visitar algumas comunidades, ou pelo menos mais da metade das comunidades Na noite de hoje aqui, para a gente colocar como está o andamento de nossa igreja catedral A gente veio com a FWTV E a Rose que está filmando É aquela que todos os domingos, de manhã e da noite, juntamente com a filha Estão fazendo com que, pela internet, as pessoas possam acompanhar a missa na igreja catedral E sempre são muitas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo Nós temos às vezes pessoas que no domingo à noite Estão ligadas, sintonizadas, desde o Japão, o Canadá Eu me impressiono no Mato Grosso Mesmo várias cidades aqui no Rio Grande do Sul Santa Catarina São pessoas que moravam aqui e descobriram Que pela FWTV eles podem acompanhar E viver um pouco aquilo que você vive aqui em Frederico Westfalen Então a Rose, ela é esta que faz todo esse trabalho O Chico, aquele menino que está ali Ele é o encarregado de toda a parte técnica Quando a Luz e Alegria A FW, Folha do Noroeste Agora esse complexo, que é o Complexo Luz e Alegria Se nós vamos transmitir uma missa lá em Vista Alegre Ele que vai deixar funcionando Para nós só pegar o microfone e falar A Marileia, que vocês conhecem É a secretária lá da nossa paróquia E ela é a secretária, é a responsável De fazer todas as entradas e saídas Da ajuda e os pagamentos da restauração da catedral O Marcos, que é o gerente da Rádio Luz e Alegria Que é uma pessoa fantástica Nós da Luz e dos Padres Não saberíamos administrar tão bem Quanto ele faz na Rádio Luz e Alegria O Marquinhos Eu tenho a alegria de dizer aqui para vocês Que eu ajudei ele a entrar na Rádio Luz e Alegria Né Marcos? O Marcos, juntamente com a equipe Somos os mentores Dessa caminhada toda E ele vem Para iniciar o trabalho, para explicar E juntamente comigo E com a Mari E com a Rose E com o Chico Agradecer a ajuda de vocês Na restauração da catedral Marcos, contigo Muito boa noite a todos É uma alegria nós estarmos aqui Conhecendo a capela de vocês Conhecendo essa comunidade Dizer que nós nos encontramos Com alguns da diretoria Lá quando nós lançávamos A reforma da catedral Ainda lá no Cine Floresta Com algumas reuniões que nós fizemos Mas propriamente Quando o UUV A equipe Da comissão da reforma da catedral Veio até aqui Eu naquela oportunidade Estava escalado para outras comunidades Aqui eu não estive E agora estou tendo alegria De aqui estar De poder estar com vocês E acima de tudo Vir aqui para dizer O nosso muito obrigado Obrigado por terem acreditado Na campanha da reforma da catedral Obrigado por estarem unidos Obrigado por tudo aquilo Que vocês estão fazendo Para tornar a catedral A sua reforma Uma realidade Eu dizia Na época com a qual Há um pouco mais de um ano atrás Quando nós visitávamos As comunidades de um modo geral Que o nosso grande objetivo Desta reforma da catedral Além de reformá-la Era nós poder ter a união Poder fazer com que as famílias Realmente se dessem as mãos Poder todos nós Da paróquia, da catedral Poder estar unidos Num único objetivo E acima de tudo Fazermos o bem Entre as coisas boas Que nós fizemos nesta vida Na nossa comunidade Na nossa família Na nossa casa Está a grande obra Da reforma da catedral Lá há mais de 50 anos Aquelas poucas famílias Que habitavam Frederico Westphalen Elas construíram A catedral Da liderança de Monsenhor Vítor Batistela Os anos se passaram E esta catedral Precisa de reforma E hoje é nós Que estamos aqui Nós não temos um desafio Tão grande Quanto as pessoas Tiveram no passado De construir Mas o nosso desafio Agora é de reformar Dar novamente Vida à catedral Dar as cores Que ela precisa Fazer os reparos Que ela precisa Poder voltar A catedral A sua originalidade E nesse sentido É o que Todos nós Estamos fazendo Existe uma comissão Mas existe Pessoas Famílias Como vocês Que estão Efetivamente Fazendo a sua parte Pouco Ou bastante Não importa O importante É que todos nós Estamos fazendo De coração Estamos dando O nosso melhor Aquilo que nós Podemos Para ajudar Nesse projeto Quando aqui A comissão Da reforma Da catedral Apresentava O projeto Hoje Nós viemos Aqui para dizer Vão lá E visitem A catedral A reforma Está em andamento Vocês visualizam As torres Lá com os andames Os rebocos Praticamente Todos eles Feitos Ao redor Da catedral A parte interna Já sofrendo Modificações O cine floresta Que foi o primeiro Cinema de Frederico Westphalen Nos fundos Da catedral Voltando A sua originalidade Eu na época Do colégio Que eu estudava Na escola Nossa senhora Auxiliadora Enquanto Menininho Eu lembro Que lá no cine floresta Se fazia Sábado show E era um programa Que as vezes Até era transmitido Pela rádio Luz Alegria E lá Naquele local Eu hoje Fico feliz Em saber Que ele volta A originalidade Porque aquela porta Ao lado da cripta Onde vocês entram Para ir no cine floresta E vocês lá estiveram E algumas reuniões E outras reuniões Que a paróquia já tenha feito Lá vai ser agora A saída de emergência Lá não era a porta De entrada principal O projeto inicial Era que a porta Fosse lá Para o lado Da rua Dos fundos Ao lado ali Do centro De catequese Entre a catequese E o salão paroquial Lá existe Uma porta principal Que foi lacrada Por muitos anos E agora Essa porta Está sendo restaurada Ali vai ser A entrada principal Já foi feito Para ser um ambiente De entrada Como se fosse Uma bilheteria De cinema Agora foi feito Os banheiros Masculino e feminino Todo o ambiente Reformado Mantido o palco Principal Será climatizado Colocado som Iluminação adequada Nós teremos então Novamente o cine floresta Como ele sempre Deveria ter sido Como ele foi construído Volta a sua originalidade A cripta Recebe significativos Melhoras A cripta já estava bem Mas alguns pequenos reparos Ainda eram necessários Lá recebeu então Um novo modelo De arquitetura Das janelas Portas Alguns ajustes internos Já se aproveitou Tudo isso Para se reformar Todo o complexo Da catedral E nesse sentido Algumas coisas Além do projeto Estão sendo feitas Quero trazer aqui A informação Que das duas torres Da frente Principais da catedral Existem quatro Pequenas torres Que fazem O contorno Das duas torres Então cada torre Tinha na época Mais quatro Pequenas torres Ao seu redor Dando um total De oito Pequenas torres E na época Quando a catedral Foi construída Não houve sustentabilidade Daquelas torres E uma delas caiu Evitando futuros problemas Ou quem sabe Situações maiores Na época Se tomou a decisão Por deixar Sem aquelas Pequenas torres E hoje Já Nós pensamos Em voltar A essa originalidade Foi reunido A comissão Foi trocado Uma ideia A maioria Optou por Realmente Fazer Essas pequenas torres Um artista Lá de Frederico Westphalen Assumiu o desafio De fazer Então Com um material Mais leve Que não vai causar Esse problema De ser um concreto Com muito peso E nesse sentido Então A catedral Vai receber Novamente Essas pequenas torres Ao redor Das duas torres Principais Outra situação Que está Além do projeto Com a qual Se tinha pensado Inicialmente É a questão Da energia solar A catedral Hoje Teria um custo Aproximado De dois mil reais Mas adicione Isso Na climatização Iluminação nova Uma série De situações Novas Que vai ser Feito A expectativa É que a energia Elétrica Não ser o mais alto Pico do verão Pudesse chegar Até em seis mil reais Com a energia solar Esse custo Vai ficar Apenas em taxas O consumo De energia elétrica Será todo ele Produzido Pela própria Energia solar Que foi instalado Lá na catedral Então isso Então isso é sustentabilidade Fazer com que a catedral Ofereça mais E tenha um custo menor Aliado a energia solar Também está sendo instalado Um gerador De energia elétrica Que vai sustentar Toda a energia elétrica Imaginem vocês Num casamento 40 graus De temperatura No verão Tudo funcionando Bonitinho Lá Climatizado Uma temperatura Agradável E falta Energia elétrica Desliga tudo Com esse gerador Nada mais vai acontecer Ou seja Acabou a energia elétrica Não tem problema Tudo continua funcionando Normalmente Porque a catedral Tem toda essa estrutura De gerador Energia solar Toda a parte De projeto elétrico Feito novo Fios novos Enfim A questão do para-raio Também Todo ele feito novo Tudo para que O futuro Realmente A catedral Tenha uma sustentabilidade Por muitos e muitos anos Tudo o que está sendo feito É da melhor qualidade possível Graças A ajuda de vocês Graças ao apoio Que vocês estão dando Por participarem Da reforma da catedral Graças a vocês Terem acreditado No projeto Uma coisa Muito legal Que há muitos anos Acontece Em Frederico Westphalen Que é a programação Do Frederico em luz E o ponto alto De iluminação De Frederico Westphalen Nessa programação É a catedral Então são situações Que provam Que o dinheiro Com o qual Que está entrando Para a reforma Da catedral Está sendo muito Bem aplicado Administrado Centavo por centavo Está se cuidando Muito bem Dessa parte financeira Para que tudo saia Da melhor qualidade Possível E com o menor Gasto possível Então nesse sentido Vocês tenham a certeza Que aquele projeto Que foi apresentado Aqui há um pouco Mais de um ano Ele está ficando Dali para melhor Está ficando melhor ainda Já era bom E vai ficar ainda melhor As cores da catedral Foi definido Hoje à tarde Inclusive Depois de vários testes E tonalidades de cores Para seguir O projeto inicial As cores vão ficar Maravilhosas Assim uma Realmente uma combinação De tom sobre tom Muito lindo Então tudo está sendo Muito bem pensado Para que a catedral Realmente fique um exemplo Para todos nós Fique a nossa igreja mãe O nosso principal monumento religioso De Frederico Westphal E da nossa região Realmente receba Uma reforma A sua altura Todos nós aqui Por sermos De Frederico Westphalen Eu também quero dizer Para vocês Que nós estamos Pleiteando com o município Para que o município Autorize um projeto E nesse projeto Seja feito O fechamento da rua Na frente da catedral Por que isso? Porque na frente da catedral Não há comércio Vocês sabem disso Não teria nenhum tipo De efeito De não ter trânsito Ali na frente De prejudicar alguma empresa E se nós fecharmos a rua O que vai acontecer? Nós faríamos um projeto Com um calçadão Com bancos Para as famílias sentarem Paisagismo Chafariz Banheiros reformados Aquela Aquela parte daquele palco Com uma cobertura Para algumas apresentações Pontuais Que combinem Com o espírito familiar Na frente da catedral E vocês imaginem Vocês no domingo de tarde Quem sabe Saírem da comunidade de vocês Irem passear Lá no centro de Frederico E vocês poderem Ir na frente da catedral Sentar com os filhos de vocês Tomar um chimarrão Observar aquele monumento Lindo que é a catedral Ela harmonizada Com a própria praça da matriz Aquelas árvores bonitas Então nós teríamos um ganho Como cidade Como catedral Como principal ponto turístico E turístico religioso De Frederico Westphalen Muito significativo Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de Justamente levar essa informação Aos senhores O que nós podemos fazer Nesse momento? É apoiar essa ideia É falar bem dessa ideia Porque é o momento certo para isso Um dos princípios mais importantes Que nós dizíamos Lá no lançamento Da reforma da catedral É com relação A transparência da campanha Essa campanha Ela é diferente Se vocês pegarem As campanhas Com as quais Vocês tenham feito aqui Ou tenham participado De outras comunidades Ou de outras paróquias Ou de oceses Vocês tenham a certeza Que como esta Vocês nunca viram Uma campanha Em que se criou um software Exclusivo para controlar A receita, a despesa Tudo que entra Tudo que sai Um software informatizado Que controla Família por família Que está Enganjada na campanha Está contribuindo na campanha Está dando a sua contribuição Separado por comunidade Com o sistema Total De todas as comunidades Que fecham o valor da paróquia E também A cada procedimento Você sabe Que vocês fizeram Um termo de doação Por que isso? Porque isso fica lá Arquivado É o controle Que vai para o sistema Eternamente Essa documentação Ficará guardada No sistema informatizado Muito mais Se daqui 50 anos 100 anos Alguém quiser tirar Um relatório Do que a comunidade De vocês contribuiu Quem contribuiu Como foi Como funcionou Tudo estará lá De modo geral Da mesma forma Então nós estamos usando O que a tecnologia Do momento nos permite Para justamente Dar transparência Organização Podermos dar tudo aquilo Que vocês realmente Tenham a certeza Que tem pessoas Sérias e organizadas Controlando O dinheiro Que é de vocês E que está sendo implantado Investido Na reforma da catedral Mas quem vai falar Sobre tudo isso Sobre essa transparência Sobre como é feito A questão do controle Financeiro Receitas Despesas É a Marileia Que ela é a secretária Exclusiva Da reforma da catedral E que controla Tudo isso Num escritório Dentro da secretaria Paroquial Mas com controle Exclusivo De toda a nossa campanha Marileia Boa noite a todos Então Como o Marco Falou Eu Fiquei responsável Pela parte contábil Da reforma da catedral E assim Eu digo pra vocês Assim Se vocês quiserem Passar lá na secretaria Da paróquia Para ver O que a gente já gastou O que a gente já pagou O que a gente recebeu Vocês fiquem bem à vontade Podem chegar lá A gente atende vocês A gente mostra pra vocês Só pra dizer assim Um pouquinho pra vocês Que todos os Canhotinhos Quem fez Débito em conta Todo mês Aparece lá No extrato do banco Quem fez débito em conta Aparece o nome de vocês A gente entra no sistema Da baixa Na parcela Que vocês pagaram Quem fez boleto bancário Também automaticamente Quando vocês Pagam alguma conta Vocês vão pagar lá O boleto Ou seja na lotérica Ou seja no banco Automaticamente também Vem lá direto do banco A gente já Baixa direto Lá no sistema E já é Baixada a parcela Que vocês pagaram Quando vocês pagam Pro pessoal aqui Da comunidade Que o pessoal Leva lá Os canhotinhos Dos carnezinhos Chegou lá A gente já dá baixa E a gente já guarda Os canhotinhos Cada um Na sua comunidade Com o número Que vocês têm E todas as parcelas Estão juntinhas lá Então se vocês quiserem saber Ah, eu quero ver Quantas parcelas Que eu paguei Deixa eu ver se está certo Se realmente Eu paguei mesmo Se levaram lá Se não levaram Vocês podem passar lá Vocês podem ter certeza Que está tudo lá Bem direitinho Bem pago E como o Marco falou Tudo que entra Está lá contabilizado E tudo que sai também Só para vocês terem uma ideia A gente tem um caixa Da reforma da catedral Um centro de custo Que a gente chama, né E um centro de custo Da catedral A gente não mistura dinheiro Da reforma da catedral Com o caixa da catedral O que entra de repasse De dízimo O que entra de coleta É no caixa da catedral E não na reforma da catedral A gente tem uma conta Específica no banco Só para a reforma da catedral Então assim, ó É bem transparente Como eu falei Todo o dinheiro Que vocês estão ajudando Está sendo gasto Na reforma da catedral Então só para vocês Terem uma ideia Daqui da comunidade De vocês A gente cadastrou Aqui na comunidade De vocês 39 famílias Nessas famílias Também às vezes Tem as crianças Que o pessoal fez Para as crianças Também, né O cadastro Então Na comunidade De vocês Foi cadastradas 39 famílias E um valor Cadastrado Que vocês se comprometeram De pagar Para a reforma da catedral Deu 24.400 O total recebido Da comunidade De vocês Até agora De vocês Foi de 12.205 reais O que nós temos Para receber ainda É 12.195 reais Isso da comunidade De vocês Agora eu vou botar Para vocês Um pouquinho Do Do todo, né Todas as comunidades Os bairros As empresas Então nós fizemos Um total De cadastros 4.140 Cadastros Já 4.140 Termos De doação Que as pessoas Se comprometeram De doar O valor Total Cadastrado Que as pessoas Se comprometeram De doar Deu 3.181.367 reais O que nós Já recebemos Que foi recebido Já Juntamente Com o rendimento Do banco Que todo o dinheiro Normalmente Que a gente Normalmente não Mas Todo o dinheiro Que a gente recebe Vai para o banco A maioria Tudo boleto Então já Cai direto Na conta do banco Então As receitas O que a gente Já recebeu Foi 1.995.333 reais O que a gente Já pagou Que a gente Já teve De despesa O total De todas Essas despesas Que a gente Pagou Mais as despesas Que vocês sabem Que todo o banco Tem as suas despesas Principalmente Quando a gente Fez o boleto Então Deu um total De 1.450.407 reais Hoje Eu digo Eu boto aqui Até do dia 30 Do 6 Que a gente Fechou O mês Ali da contabilidade Agora a gente Começa a fazer De novo A gente Tem caixa No banco 544.926 reais E o que nós Temos Ainda Para receber É 1.223.908 reais Então Assim Gente Como eu falo Assim É muito bonito A gente Nós lá Como a gente Eu trabalho Lá na Secretaria Então A gente Fica mais Lá na parte Da reforma Mas normalmente A gente ajuda As meninas Também lá na frente E É muito bonito A gente escutar Das pessoas Quando vem lá Pagar O seu Carnê Da reforma As pessoas Dizerem assim Para a gente Sabe que Esse valor Que a gente Está pagando Para a reforma Em nenhum Mesmo Me fez falta Parece que Quando a gente Paga E dá De bom coração A gente Recebe em dobro E muitos Também já Chegaram E já pagaram Todo o seu Carnêzinho E chegam E nos Dizem assim Se Precisar Ajudar De novo Nos falam Que a gente Vai vir aqui Ajudar Então São esses Exemplos Que a gente Vê O quanto É bom E é importante A nossa ajuda E como A gente Falou E a gente Fala Sempre Eu acho Que Há uns Anos Atrás Vocês Pensam Como que foi A dificuldade De construir Essa nossa Igreja E eu acho Que agora É a nossa Vez De ajudar E foi A nossa Vez De ajudar E eu acho Que isso Vai ficar Eu digo Para minha Filha Para os meus Filhos Porque eu fiz Um cadastro Para minha Filha Também Ela tem O certificado De que ela Ajudou E eu acho Que isso Vai ser Muito Importante No futuro Dela Ela vai Poder Dizer Eu ajudei Na reforma Da catedral Então Acho Que são Essas Pequenas Coisinhas Que a gente Faz Que as Vezes Pode Para a gente Não significar Muita coisa Mas vocês Podem ter Certeza Que vocês Vão deixar A marca De vocês Lá na Catedral Então Nesse Sentido Eu Finalizo Aqui Dizendo Para vocês Assim Que Como Membro Da comissão De reforma Da catedral Eu quero Agradecer Os senhores Por terem Acreditado Na campanha Continuarem A acreditar Na campanha Tenham A certeza Que lá Vocês tem Pessoas Na comissão Sérias Trabalhando De forma Transparente De forma Honesta E quando Pontualmente A gente sabe Que é em pequenas Proporções Mas a gente Sabe Que existe Houverem Críticas De formas Maldosas De forma Injusta Defendam Defendam Porque Vocês Tenham A certeza Que estão Defendendo Um projeto Bonito Estão Defendendo O que é Certo O que é Correto O que realmente Está sendo Feito Da maneira Correta Pessoal Boa noite Obrigado A todos E mais uma vez Eu quero dizer Que foi uma alegria Muito grande Estar aqui Com vocês Conhecer A comunidade De vocês Espero Que Deus Me dê a oportunidade De outras Vezes Aqui está Porque aqui A gente Já desde a chegada Por mais que Desce bastante Até chegar Aqui né Mas quando aqui a gente chega A gente vê que é um ambiente gostoso Um ambiente agradável Um ambiente de pessoas puras Pessoas do bem Um abraço a todos No caminho da catequese Receber o Pai Nosso É um gesto Muito importante Este gesto Quer nos dizer Que a nossa fé Sempre é vivida Em comunidade Os catequizandos Que vão receber O Pai Nosso A oração do Senhor É o Felipe né Que se coloca De pé Já está Querido Catequizando O Felipe Você vai receber Hoje da igreja A oração Do Pai Nosso E com esta oração Você vai falar Com Deus Como Jesus falava Com o Pai Dele Você vai chamar Deus de Pai E assim Sentir a alegria De ser um filho Amado Por isso O Pai Nosso É uma oração Para ser gravada No coração E assumida Como um programa De vida Pois ele contém O resumo De tudo aquilo Que Jesus viveu E ensinou Os pais Ou responsáveis Apresentam O filho Para o padre Dizendo o seu nome Isso Pai ou mãe Vem aqui Para me apresentar Este menino aqui Felipe Recebe E guarda Em teu coração A oração Do Senhor O Pai Nosso Amém Catequizando Se ajoelha Para a bênção Os pais Em pé Colocam Uma mão Sobre o filho Deus Deus Eterno Pai Nosso Daia Este Catequizando Felipe A graça De conservar No coração Os ensinamentos E as palavras Do vosso Filho Jesus Abençoai-o Para que possa Ser contado Entre os Vossos Verdadeiros Filhos e Filhas Por Cristo Nosso Senhor Amém Dá um abraço No Pai e na Mãe Agora tu fica aqui comigo Neste momento Vamos realizar O rito da entrega A esta Catequizando Da quarta etapa Maria Mãe de Jesus É também Chamada Nossa Senhora Do Carmo Ou Nossa Senhora Do Carmel Carmo É uma forma Abbreviada Do Carmel Esse nome Tem a sua origem No Monte Carmel De Israel No Monte Carmel Lá no século XII Um grupo de homens Se reuniu Formando uma comunidade Com o objetivo De dedicar a vida A oração Sob a proteção De Nossa Senhora Ali construíram Uma igreja Em honra De Nossa Senhora E a partir Desse momento O povo Passou a chamar Maria De Nossa Senhora Do Carmo Diante das dificuldades Da comunidade São Simão De Sintóquio Pediu a Nossa Senhora Um sinal De Sua proteção No dia 16 de julho De 1271 Estando em oração Nossa Senhora Apareceu E indicou O Escapulário Como sinal Especial Do Seu amor Maternal Daí veio O costume De usar O Escapulário Sua ligação Com a devoção De Nossa Senhora O Escapulário É sinal É sinal De Nossa Consagração De Nossa Degoção E De Nosso Amor A Nossa Senhora É sinal De Nossa Confiança Em Sua intercessão E proteção O Escapulário Feito de duas imagens A de Jesus E de Maria Unidos entre si Por um portão Ao usar o Escapulário Nos sentimos Abraçados Por Jesus E Maria Que nos ajudam A nos proteger Do caminho da vida Também ao usar o Escapulário Assumimos o compromisso De seguir O que Jesus ensinou Tomar a Deus É o próximo Exemplo de Maria Convidamos a catequizanda Da quarta etapa Que irá receber o Escapulário Da psicológica Ó Deus de bondade Abençoai Esses Escapulários Para que sejam os sinais De Vossa presença E de Vossa proteção Por intercessão de Maria Invocada Com o nome De Nossa Senhora Nós os pedimos Por essa exame Para que tendo Por exemplo Maria Possa escutar Com alegria A Vossa Palavra Guardá-la no coração E colocá-la em prática No dia da sua vida No dia Dia da sua vida Por Cristo Nosso Senhor A catequizanda Se apresenta Acompanhada Dos seus pais E o responsável Qual é que é o nome Dessa filha Jennifer Recebe este Escapulário Sinal do Teu amor E de Tua confiança Em Nossa Senhora Mãe de Jesus Eu vim aqui Para que a comunidade Possa acolher os dois Uma salva de cor Nós convidamos O coordenador Da comunidade Pode vir aqui Nós vamos entregar Uma placa De agradecimento Pela ajuda A colaboração De vocês Que já foi prestada Daqui agora E também daqui para frente Aqui nós nos comprometemos Então Temos um ano pela frente A gente viu que Num ano A metade E nesse outro ano A outra metade São 24 meses Então Com certeza Com aquela Generosidade de vocês Nós podemos contar Com esse dinheiro Até o final Da restauração também Então eu gostaria Que o Marcos E a Manila E entregassem Essa placa Que depois vocês Podem colocar No caso Não vamos dizer que Aqui na frente Perto Ali atrás Num lugar Tô de destaque Primeiramente Quero agradecer A Deus Pela presença De a volta Novamente Nosso amigo Pai Leonir Agradecer O Marcos O Chico Marileia E a você A Rússia Não tem que agradecer Porque ela fica Mostrando a gente 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 Tirando as brincadeiras De lado Quando as coisas São feitas Com amor São feitas Com carinho São feitas Com coisas De Deus A gente Vê que As coisas Funcionam No começo No começo Tudo parecia Desde quando foi A primeira reunião Lá Língua Não vai dar certo Porque um dizia Uma coisa Dizia outra Chara difícil Falar em dinheiro É a coisa Que mais Espanta a gente Mas temos aí A realidade Está aí Quem vê a catedral O jeito que ela Está O jeito que ela Está hoje É uma realidade Já Não tem problema Nenhum Vai ser Reformada Vai ficar mais Com o que ela Era ainda E eu digo Assim Aqueles que não Acreditavam As coisas Estão acontecendo E estão sendo A verdade Se alguém Achava que não Dá para ajudar Nunca é tarde Para ajudar Claro Que todo mundo Tem compromisso Todo mundo Mas Para julgados Ao outro Se não dá para Ajudar com Vinte Ajudar com dez Bota Uma colaboração De cada um Eu simplesmente Lá Na nossa casa Fui ajudado Não fiz falta E eu acho Que é um exemplo Para cada um de nós Todo mundo Aqui na nossa comunidade Quase deu cem por cento Isso Não deu cem por cento Porque eu sei Que Não é que Não tinha Com a vontade É porque Daí a pouco Tinha outros problemas E foi assim Mas tenho certeza Para eu admito Que eu prometo Que essa gente Vamos colaborar Porque eu sou novo Glorador da nossa comunidade Muito obrigado O Senhor esteja conosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Mais uma vez Muito obrigado Pela vinda de vocês Na missa Pela colaboração Voltem com Deus Na certeza De que vocês estão vendo Que realmente O dinheiro está sendo Bem aplicado Para a melhor causa Nesses últimos anos Em Frederico Que é a restauração Do nosso principal patrimônio De Frederico E a igreja Boa noite Boa noite Paz e o Senhor A nossa companhia Graças a Deus Ela é um patrimônio Ela é um patrimônio nosso Santo Antônio Vamos unir nossas forças Pra te deixar ainda mais forte Amém Amém